Oi gente, chegou o fim da linha pra mim no BBB22, mas vida que segue e agora eu tô aqui no Multishow pra mais um desafio do Eliminado. Nessa brincadeira eu vou transformar a casa em um consultório e aí vou relacionar alguns procedimentos dermatológicos aos brothers e sisters. Bora pra consulta comigo? Primeiro a gente tem o Botox, que sabe disfarçar muito bem os próprios efeitos, mas não dura muito tempo e acaba deixando escapar algumas coisas. Quem que é o Botox, gente? Sim, o Lucas, claro. Por que que o Lucas é o Botox? Ele fica parecendo um ping-pong na casa, fica ele pingando de grupo em grupo, mas só pela sobrevivência no jogo, mas eu tô achando que a casa vai cair pra ele, hein? Vamos ver. Depois, o que que vem? A limpeza de pele, que é aquela pessoa tão good vibes, que te deixa revigorado, assim como a sua pele depois de uma boa limpeza. Quem que é a limpeza de pele do BBB, gente? Claro que é Pedro Scooby. Ele é uma pessoa maravilhosa, um alto astral, tem uma energia, assim, surreal. Pedro é maravilhoso, deixa o jogo ali bem mais leve. Tem também a harmonização facial. É todo montado e vive de aparências no jogo. Quem que é a harmonização facial, gente? Arthur! Por que que o Arthur é a harmonização facial? Ele é muito inteligente, excelente estrategista, sabe se comunicar muito bem, ele se expressa muito bem. Então, ele é a harmonização facial do jogo. Não tem como esquecer da boa e clássica rotina de skincare, né, gente? Quem não ama? Essa é aquela pessoa parcerona de todos os dias que não te deixa na mão. Quem que é essa pessoa no jogo? É óbvio que o Gustavo foi meu parceiro ali dentro, meu companheiro, estava sendo meu orgulho no skincare ali na casa. Toda edição tem aquele brother ou sister, que é que nem um peeling. Não tem medo de descascar os outros, fala mal mesmo e quer um fogo no parquinho. Bem, eu não sei, não ouvi falar mal de ninguém, mas quem ali na casa quer fogo no parquinho, gente? Natália! É claro! Teve ali um ciúme entre a Lina e a Jessi, ela botou fogo na casa! Não foi nem no parquinho! O preenchimento labial é aquele famoso boca grande. Não sabe a hora de parar de falar e deixa escapar umas fofoquinhas por aí. Bem, gente, se pudesse eu me incluiria aí, viu? Adoro a fofoca, mas vamos lá. Quem que é o preenchimento labial da edição? E Slô, que tá lá agora, adoro falar, uma tagarela. Quando eu tava do lado dela, eu não conseguia falar. Quando ela começa, ela não para. Não deixa ninguém falar mais. E adoro levar uma fofoquinha. Boa e gostosa pro quarto Lone Pop. E por fim, o tratamento de acne, que vai até te ajudar, mas ainda assim vai te derrubar na primeira oportunidade. Quem que é o tratamento de acne da edição? Ele, é claro, gente, tava ali comigo, o Aliança, na primeira oportunidade, rasteira em mim. É isso aí, ele é o tratamento de acne. Voltou ele na primeira oportunidade que ele tinha de tirar o Lone Pop da reta, ele coloca a gente na reta e não seguiu o combinado. É isso. Curtiram esse consultório, gente? Não deixa de falar aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu quero ver todo mundo comentando. E, ah, sigam o Multishow nas plataformas digitais pra se divertirem acompanhando a cobertura do BB22. Um beijo grande pra vocês.